Música 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 O poder legislativo, o judiciário, acho que é importante, como fala a Constituição, os poderes são independentes, mas a harmonia é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do Cubatão. Também queria agradecer a minha família que está presente, a todos os cubatenses que realmente acreditaram que Cubatão vai continuar mudando para melhor. E eu acho que o importante é cada um fazer a sua parte. E com certeza, Deus em primeiro lugar, estaremos lá fazendo a nossa parte, contribuindo para que Cubatão cresça cada vez mais. Isso foi o que a população acreditou e pode ter certeza. Em primeiro Deus estaremos junto com a prefeita, junto com a nova Câmara, junto com a população, junto com o judiciário, fazendo para que Cubatão cresça cada dia mais. Muito obrigado a todos e Deus lhe pague por esse grande voto de confiança. Quero cumprimentar o doutor Ludovico, o senhor e toda a sua equipe pela condução firme, séria, com que conduziu todo o processo eleitoral na cidade de Cubatão. Que a despeito das paixões que aqueceram em alguns momentos, o senhor manteve um processo eleitoral firme e fez valer a democracia republicana no nosso país. Parabéns ao senhor e a toda a sua equipe. E eu gostaria só de lembrar que neste momento dessa segunda diplomação, nós não podemos esquecer, eu não posso esquecer, o que aconteceu ao longo desses quatro anos. Ao longo de quatro anos nós temos uma cidade que é outra. Nós tínhamos uma cidade que não tinha parque, que tem parque. Nós tínhamos uma cidade que não tinha cinema e hoje tem cinema. Nós tínhamos uma cidade sem teatro e hoje tem teatro. Nós tínhamos uma cidade em que não existia a função do cobrador, da cobradora e hoje existe a função do cobrador e da cobradora. Nós tínhamos uma cidade em que a quantidade de creches na cidade não superava 730 vagas. E hoje nós temos uma cidade com quase 3 mil vagas em creches, que não é o suficiente. A doutora Daniela sempre cobra esse trabalho na área de educação, muito especialmente na questão de creches. Mas é nesse rumo que nós caminhamos, para zerar o déficit de creches no nosso município. As políticas que nós implementamos para o comércio da cidade, para fomentar a economia local, são as políticas que se fazem necessárias. Nós percebemos assim que assumimos no ano de 2009, que havia uma crise econômica muito crônica, muito especialmente na cidade, porque a cidade abriga um polo petroquímico e uma indústria de base. E que se fazia necessário diversificar a fonte de receita do município de Cubatão. Somos uma cidade dependente das indústrias, dependente do ICMS. Isto faz com que qualquer abalo na macroeconomia abale o município de Cubatão, comprometa os programas e os projetos da cidade e muito especialmente a população como um todo. E é este momento que nós estamos vivendo e experimentando agora. O ICMS cai, mas a cidade demonstra punjança em outras áreas. O ISS, que vem do comércio, quando nós assumimos, ele representava apenas 4 milhões no Tesouro Municipal. Hoje representa 12 milhões de reais. Significa que as políticas para fomentar o comércio local deram certo e hoje representam mais de 8 milhões de reais. E é preciso que a cidade busque outras vertentes vocacionais para geração de emprego e para geração de renda. E ainda que durante todo esse período de queda de ICMS, nós conseguimos fazer grandes transformações na cidade, e as pessoas reconhecem essas transformações. E foi isso, foi esse sentimento de aprovação e de reconhecimento que foi aprovado nas urnas no ano de 2012. Reconhecimento e confiança no governo e numa equipe que muda a história de uma cidade. E eu quero fazer a respeito de todas as dificuldades, o futuro nos aponta momentos muito promissores para a cidade de Cubatão. A cidade vai avançar, vai superar a crise e vai cada vez mais encontrar seu horizonte de ser uma cidade firme do ponto de vista da arrecadação, da realização, do cuidar das pessoas, das crianças, dos jovens da nossa cidade. E é esse espírito de solidariedade, é esse espírito de carinho que eu quero convidar a todos que nos juntemos, que todos juntos tenhamos esse compromisso de cuidar da nossa cidade. Façamos um pacto de compromisso por Cubatão e pela nossa cidade. Registrar os meus votos pessoais e institucionais de sucesso e boa gestão a todos os diplomados. Muito obrigado. Obrigado.